Álvaro Borba, chefe de reportagem da CBN e há quase dois anos responsável pela Rádio Sucupira. Como surgiu, Álvaro, a ideia da Rádio Sucupira aqui no Paraná? Já existia o modelo nacional que vinha pra cá? Há dois anos eu tinha voltado de uma experiência em São Paulo. Fiquei lá, era repórter durante a madrugada. Às vezes, quando faltava alguém, eu era editor. Tinha que separar aquelas sonorinhas. Ali, diariamente, a gente separava aquelas sonoras que entram na Rádio Sucupira Nacional. Na época, ainda se chamava Bandinhas. De lá pra cá, mudou de nome. Quando eu volto pra Curitiba, o diretor me para aqui e perguntava Você viu como é feito aquele negócio lá em São Paulo? A gente pode fazer algo parecido aqui? Pode. E aí, a gente começou. Na primeira edição, era um piloto olhando pra trás. Agora, eu vejo que não era tão bom assim. A gente conseguiu fazer coisas muito melhores lá pra cá. O nível mudou um pouco. E, aos poucos, a gente foi adquirindo uma linguagem própria na nossa aqui. Por exemplo, o modelo da rede não tem um off. Aqui, a gente está explicando o que aconteceu. Isso é necessário porque, quando a pessoa ouve a voz do Lula, a voz do Lula por si só se explica. Todo mundo sabe que é a voz do presidente. Quando você ouve a voz do Belinat, aqui do Paraná, pode ser que você não saiba. Então, a gente tem aquele off ali explicando uma narraçãozinha pra contextualizar a coisa toda. Isso abre oportunidade pra outros tipos de piada que a versão da rede, por exemplo, não tem ou não faz. Ficou alguma coisa entre a rádio escupida, que a rede faz, e a charge de jornal, que é exibida diariamente, mas é uma experiência que a rede CDN começou um pouco mais tarde. E o nosso cargo de chefe aqui, claro, é a reunião do secretariado do governador Roberto Requião. A gente consegue extrair várias oportunidades de humor dali. Porque tem microfone que não funciona, uma série de problemas técnicos. É o caso dessa semana, agora a gente tava trabalhando numa piada desse tipo. A reunião do secretariado foi tirada do ar, porque havia um problema com o áudio. E os técnicos, diante disso, fazem o quê? Começam a exibir comerciais do governo. Só que os comerciais do governo não podiam durar pra sempre. O responsável lá pela grande programação faz, então, uma escolha curiosíssima. Resolve passar a série do menino maluquinho. Na verdade, os políticos têm sido muito bondosos com a gente. Tem gente que pergunta, eles não se magoam? Eles não ficam chateados? Não. Inclusive, eles oferecem a piada pronta. É verdade. E havendo a piada pronta, como é quando passa para a montagem? De você, evidentemente, dizendo que é uma montagem, mas fazer um trabalho de colagem de diferentes momentos e, dali, obter humor, acrescentando a música, o efeito sonoro? O que eu mais gosto de fazer, mas tem que ter muito cuidado, porque, embora tenha explicado que é humor e, às vezes, tem ficção também, é tirar uma declaração de um contexto e colocar em outro. Claro que a gente consegue explicar pro ouvinte que aquilo ali foi dito em outro contexto e tudo. Mas, às vezes, você consegue criar ficção através de fragmentos de realidade. Você contrapõe uma declaração antiga, por exemplo, do Requeão com uma situação nova e, às vezes, pode ficar parecendo que ele disse aquilo naquele momento. A gente explica, mas é interessante você conseguir contrastar o passado com o presente. E o resultado? Alguma represália já? E o resultado que você vê das pessoas te anima a continuar? De vez em quando, liga pra cá um assessor de alguém que nunca ligou, assim, político, né? É sempre o assessor, é sempre a turma que tá em volta. Liga pra cá, quer saber quem faz, quer saber o que tem, né? A gente não entrega, assim, não beijado. Tem que estar no ar lá pra saber o que vai passar. Ninguém vai sair falando pra eles, adiantando a programação. Represália, assim, indireta, por enquanto, não. E a receptividade dos ouvintes é muito boa, é muito boa. O pessoal liga pra cá, elogia, pergunta que horas vai, quanto sujeito já foi, tem que ficar tendo telefone aqui, ensinando um e outro lá a ouvir no site, né? Mas é um esforço que vale a pena.